Música Você me repele e entretanto me inspira. Eu faço coisas de memória que iluminem a nossa história e você não me esqueça, nem se esqueça de amar. Você ri tão bonito e tanto quanto ferve em fúria. Se um dia segura, inspira, deixa rolar que sublima. E a gente combina. Enquanto eu te inspiro, você me expele. Música 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 Música